Muitas vezes as pessoas acham, ah, os franceses são mal educados, mas o que configura o mau humor, o mal educado, etc., são hábitos culturais e, é óbvio, de linguagem também. Agora, me diga uma coisa, você costuma achar que os franceses são mal educados? Você tem essa ideia? Porque muitas vezes as pessoas têm essa ideia, né, como eu disse. E aí, o que a gente precisa entender são hábitos culturais, que talvez para eles, muitas vezes, o que a gente chama de mau humor, etc., são simplesmente hábitos diferentes dos nossos, né? E aí eu vou comparar aqui um pouco os hábitos franceses e os hábitos brasileiros. A primeira coisa que as pessoas costumam achar que os franceses são mal educados é por algumas, alguns trejeitos, né, algumas coisas que eles costumam fazer e que a gente aqui no Brasil costuma achar que isso é mal educado. O primeiro deles é uma cara assim, ó. Vocês já devem ter visto. Você já devem ter visto. Vocês já devem ter visto os franceses fazendo isso. E agora, a pergunta, será que isso é ou não é ser mal educado? E, na verdade, não é, né? Para um padrão francês, quando a gente faz isso, na verdade, aqui no Brasil seria um descaso enorme. Mas na França, não. Na França, esse gesto simplesmente significa que você, por exemplo, vou dar algumas situações. Eu poderia dizer assim, você teve a festa? A festa foi legal? E alguém respondeu assim, né? Que não quer dizer não, nem sim. Quer dizer, tipo, sei lá, sabe? O nosso sei lá. Aqui no Brasil, se fazer qualquer coisa que seja... E esse tipo de barulho seria muito mal educado. Mas como eu disse, a gente sempre tem que prestar atenção no hábito cultural, não apenas a palavra e não apenas com a nossa referência. É por isso que eu sempre digo para vocês que a gente, quando aprende um idioma estrangeiro, a gente precisa se abrir ao desconhecido, sabendo ainda que esse desconhecido, ele vai ter códigos diferentes. Eu sempre lembro de uma prima minha que morou em Israel e que falava que esse símbolo, assim, ó, para pedir carona, era um símbolo que tinha a ver com a prostituição. Então, tipo, era muito mal visto você fazer isso em Israel. E olha como é uma coisa simples que não é ser mal educado. A Helena Ferreira acabou de citar um outro exemplo que é ótimo, que é o fato de assuar o nariz, né? No público. Na França, isso não é mal educado, você assuar o nariz em público. Mas você fungar é muito mal educado. Você faz assim, então se você faz assim, aqui eu não tô com o nariz entupido, mas sabe aquele barulho que faz. Isso é extremamente mal educado na cultura francesa. Então não faça isso. É muito melhor você pegar um papel e assuar o nariz na frente das pessoas do que fungar. E aqui no Brasil é meio que o contrário, né? Você fazer assim é mais normal e assuar o nariz é o que é feio, né? Então olha quanta coisa a gente precisa se abrir a esses códigos da cultura do país. E como que a gente se abre, eu vou explicar no nosso final da aula de hoje. A gente já viu duas coisas, então aquela cara típica, né? De bufar. E esse aqui também. Isso é uma cara bem típica francesa também, que significa tipo sei lá, tá? E assuar o nariz, que a gente não pode fungar, mas precisa assuar o nariz. Agora outras coisas, já mais ligado à nossa linguagem, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas esses franceses são tão frios. E vocês acham que os franceses são frios? Porque eles usam um tratamento mais formal pra lidar com pessoas que eles não conhecem. E olha como é curioso, porque se você chegar na França e falar com um desconhecido, mesmo que seja alguém que esteja trabalhando em um restaurante, no caixa de um supermercado, um de segurança, qualquer pessoa, ou na rua, né? etc. Se você perguntar pra pessoa tu e alguma coisa, usar o pronome tu, que seria o equivalente do você em português, isso é ser mal educado em francês. Então a gente precisa entender que quando um francês fala o senhor, a senhora, ou fala vous, isso está sendo uma prova de cuidado com você, de respeito a você, e não o contrário. Então prestem atenção pra vocês não chegarem falando tu pras pessoas. Porque o tu seria, aí sim, a prova de uma informalidade e esse tu seria considerado mal educado pelos franceses. E aí a Silvana tá falando que precisa esperar, e com certeza precisa esperar que a pessoa autorize você a usar o tu. Em francês você fala tu peux me tutoyer, tu peux me tutoyer, tu peux me tutoyer. Então é esse u, tá? Tutoyer significa usar o pronome tu. E se você usa o pronome vous, que é o pronome vocês, mas que em francês pode ser singular ou plural, você vai dizer vous voyez, vous voyez, tu tuoyer. Vous voyez é tratar de vous, e tu tuoyer é tratar de tu. Agora presta atenção aqui, uma coisa que talvez você não perceba se você não conhece um pouquinho da cultura e não se abre a cultura. Se uma pessoa que você não conhece começa a falar com você usando o tu, isso significa que a pessoa está sendo mal educada com você. Então se você entra numa loja e a pessoa fala tu peux me tutoyer, ou sei lá, tuir qualquer coisa, ela está sendo mal educada com você. Então aqui é importante você saber, porque se você não souber disso, às vezes você tá achando que a pessoa tá falando normalmente e não tá. Aqui na Suíça, cuspir na rua é um nojo, exatamente, Drea Pinto. É um absurdo na cultura francófona, França, Suíça, Bélgica, no Canadá eu imagino que também, cuspir na rua é um absurdo. Então não façam isso. Se você se mudou pra um país de língua francesa, não cuspa na rua. Aqui no Brasil eu também acho meio nojento, vou ser sincera. Lá sofre quem tem sinusite, Bélgica, quem tem sinusite precisa suar mais o nariz. Na verdade é até um hábito mais saudável, né, se a gente for pensar assim. Vamos recapitular, a gente já viu aqui algumas coisas. Fazer caras, tipo... Essas coisas que o Theo gosta de fazer não é mal educado na França e elas têm um sentido. É claro que você não vai usar isso, por exemplo, se você estiver falando com um presidente da república ou uma situação extremamente formal. Mas você vai fazer isso no seu dia a dia e não vai ser mal educado, tá? E a primeira significa mais ou menos e a segunda significa não ser. Segunda coisa, não pode fungar. Você precisa soar o nariz na frente das pessoas. Então não faça mais açoio o nariz. Eu mesma, às vezes, nas lives, açoa o nariz na frente de vocês. Vocês ficam bem em choque, mas vamos combinar que é mais saudável, é um hábito mais saudável. Não cuspa na rua, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus, não pode fazer isso. Mas, como eu tava falando, tem essa questão do tu e do vu, né, a forma de tratamento que a gente usa quando a gente fala com alguém. Então, se você fala com alguém que você não conhece, você precisa usar a forma de tratamento vu. Vu. E se alguém usar com você a forma de tratamento tu, você sabe que a pessoa está sendo mal educada pra vocês. com vocês. Por exemplo, que tipo de situação pode acontecer? Digamos que você parou o carro num lugar e tá incomodando alguém. E a pessoa fala, tipo, você pode tirar o carro? Isso significa que ela tá sendo mal educada com você. Isso significa que ela tá sendo mal educada, que ela tá tão feia da vida. E aí, vamos, então, aos próximos pontos. A gente tratar uma pessoa de ti ou vu faz a diferença. Então, por isso, vocês têm que tomar cuidado. Porque aqui em português, quando a gente fala em português, a gente usa tu o tempo todo, né? A gente fala você, você, você. Meu chefe é francês e ele geralmente é bem formal. Naturalmente, eles são formais. Sim, Nataliana. Como eu tava falando, eles usam o vu e eles são bem formais. É importante na cultura francófona você ter esse grau de formalidade que mostra o respeito que você tem pelas pessoas. Beleza? Ao falar que uma criança também devo adotar o vu? Não. Boa pergunta, Silvia. Uma criança deve usar o vu com um adulto que ela não conhece ou com um professor. Né? Professor é a partir de uns 10 anos de idade. Mas um adulto nunca usa vu com uma criança. Tá bom? Então, é isso aí. O que mais? O que mais que temos? E se eu perguntar se eu posso usar o tu? Je peux vous titoyer? Sim, essa pergunta está certa, Jana. Mas a gente não pergunta isso em todo tipo de situação. Por exemplo, se você não conhece a pessoa, você não pode perguntar isso. Sei lá, uma pessoa que tá trabalhando. Você não vai usar essa estratégia de perguntar isso. Nem mesmo quando é, por exemplo, uma situação de trabalho, você vai preferencialmente usar o vu. Porque isso mostra profissionalismo. E isso mostra que você tá respeitando aquelas pessoas. Então, são coisas importantes de vocês saberem. E que se um francês passa a não usar isso com você sem pedir e numa situação em que você está trabalhando com a pessoa, pode acontecer de, na verdade, ele estar sendo desrespeitoso com você. Os canadenses são um pouco mais informais. E a Marina tá falando principalmente os jovens. E isso é uma coisa, pessoal, que tem se transformado muito nos últimos tempos, né? O mundo tá ficando mais globalizado. Os jovens têm usado menos o vu entre eles. Ou demorado mais pra usar o vu. Mas em contextos profissionais, de modo geral, a gente sempre usa o vu. Combinado? Então, se não usarem o vu com você, eles estão sendo mal educados. Outro ponto. Quando que um francês, de fato, está sendo mal educado? Quando ele fala alto? Quando a gente fala alto em francês, a gente não fala muito alto. E aí, agora, uma coisa importante aqui que falaram. Das séries do Netflix, vocês vão perceber que tem uma linguagem bem informal. Então, a língua francesa é uma língua que depende muito do contexto. Você precisa entender qual é o contexto de comunicação que está estabelecido entre as pessoas pra entender qual é a linguagem que você pode usar. To vu é só um detalhe disso. Mas também a gente tem gírias. Pode usar gírias com todo mundo? De forma nenhuma. Você pode usar gírias com amigos, com amigos de amigos, ou com familiares. Mas você nunca vai usar em contextos profissionais em que existe uma hierarquia, claro. Então, isso é bem importante vocês perceberem. E como é diferente do português, vocês precisam treinar isso. Os franceses não gostam de falar inglês ou pouco sabem. É uma mistura das duas coisas. As pessoas falam mal, em geral, e eles têm um amor muito grande pela língua francesa. Um apreço muito grande, um cuidado muito grande pela língua francesa. Então, as pessoas mais velhas realmente não gostam de falar inglês e não sabem. E as pessoas mais jovens, muitas vezes, não falam muito bem. Então, a questão com o inglês é essa. Então, quando um francês também... Boa pergunta. Porque quando um francês responde pra você em francês, ele não está sendo mal educado. Ele simplesmente está mostrando pra você que ele não consegue ou não quer falar essa língua. Mas os franceses são muito mais diretos. Eles não são muito... A gente aqui no Brasil sempre está dando umas voltas na linguagem. Então, a gente fala... Não fala as coisas direto. Tipo, se você gostou ou não gostou, você não fala diretamente. Você fica falando dando voltas. E em francês, a gente fala diretamente. Não gostou de uma situação ou está errado algo que alguém fez. A gente fala bem mais direto. E aí, os brasileiros, muitas vezes, acham que isso é mal educado. E não é uma questão de hábito cultural. Na França, seria mal educado você passar por um mentiroso ou você ficar dando essas voltas porque parece que você não está sendo sincero. Tá claro? Quando a gente fala... Aqui no Brasil, facilmente você puxa assunto com as pessoas que você não conhece. Isso não é comum na França, principalmente na região de Paris. Você só estabelece uma conversa longa, mesmo que seja do clima, com pessoas que você conhece. É raro você falar de assuntos variados com pessoas que você não conhece. Então, sim, você pode ter a sensação de que eles acham isso mal educado. E a Natalian, ainda falando do chefe dela, falou... Sentimos isso muito com o meu chefe, Elisa. Quando ele vai responder um e-mail, é bem direto nas respostas, sem enrolar muito, como você disse. No começo, a gente achava que ele era bravo, mas é cultural. Totalmente cultural. E vamos combinar que a gente ganha um tempo na comunicação quando a gente é um pouco mais diretos, né? Então, sei lá, por exemplo. Vou dar um exemplo. Você está numa loja de antiguidade, aqui no Brasil. Se você toca em alguma coisa e não pode tocar, a pessoa vai falar assim... Desculpa, não pode tocar, tudo bem? E na França, ele vai falar... Não pode tocar. Aí, parece que ele está te dando uma bronca. Mas, na verdade, ele simplesmente está sendo direto com a comunicação que ele tem com você. D'accordo? É como dizer, te ligo depois. Aqui sabemos que pode ser sim ou não. Boa e Elisa. Isso também é mal educado na França. Então, a gente está falando aqui tanto de pessoas francesas para a gente entender se são mal educados ou não. E quanto os nossos hábitos. Será que eles são vistos como algo mal educado na França? Então, quando a gente fala... Ah, a gente combina... De novo, parece, às vezes, que os nossos hábitos brasileiros interpretados pelos franceses é como se nós não fôssemos muito sinceros. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do EVEK ELIZÁ e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Você partiu? Allez, vale!